Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Sou Vinicius Magalhães, técnico da equipe Fox Treinador do Silvio Boia Vim trazer pra vocês algumas dicas aí, verão chegando Aqui no Rio, geralmente a temperatura fica bem quente Então a gente vai trazer umas dicas especiais aí de como se comportar com os treinos Agora que o nosso verão tá chegando Pessoal, é muito importante se preocupar com o sol A gente às vezes se distrai, esquece E pode vir consequências bem ruins aí Não só aquela marca da camisa que vai ficar no corpo Mas queimaduras, a gente vê às vezes se você pega um sol muito intenso Pode ficar com queimadura de até segundo grau ali, vai incomodar, ficar muito vermelho Além disso, do sol, tem também a parte de desidratação Que é um fator que afeta diretamente nos treinos E no pós-treino também Se você tem uma desidratação muito grande De repente vai fazer um longo muito... Muito... Né? Um longo muito grande de volume E de tempo, muito tempo correndo no sol Você pode também vir a ter uma desidratação grande Às vezes a gente pega aí nos longos pra maratona Com três horas de treino, duas horas e meia de treino Acaba perdendo quase dois quilos num treino desse E aí se você for ver Você pode achar que é perda de peso Mas muitas vezes é perda de líquido Então, as principais dicas, pessoal Hoje em dia, as camisas, os uniformes, boné, viseira Todos eles, muitos, né? As melhores marcas aí, elas fazem produtos com proteção V Que ajudam bastante Mas vale lembrar Tem que usar protetor solar O boné ou a viseira Ajuda muito Até pra tirar um pouco o sol do rosto Óculos de sol Porque muitas vezes você tá correndo contra o sol E ele reflete muito no rosto Então é um fator que atrapalha Mas que também pode trazer aí alguns danos Bebe bastante água Não só água, mas também usa o isotônico pra poder repor Tem uma galera aí que às vezes corta o longo no meio Faz uma hidratação com água de coco Que também ajuda bastante Eu acho que a gente tem que ficar muito atento nessa parte De realmente de hidratar Tanto com água, tanto com isotônico, água de coco E a hidratação tem que começar no pré-treino No intra-treino e no pós-treino Tá? O segredinho que a gente pode fazer E ajuda Você pode se pesar antes de você começar a correr E quando você terminar de correr Você faz a pesagem de novo De preferência na mesma balança que você fez Que você mediu antes E anota lá A diferença que der De peso A gente tenta repor isso em líquido Uma outra dica A gente pode hidratar Mas a gente também pode diminuir a temperatura corporal É muito importante No calor A temperatura do corpo vai muito lá pra cima E muitas vezes pode ser inclusive um fator De diminuir sua performance Então Tá correndo Tá com uma garrafinha de água Tá com um mochilinho de hidratação Coloca a água lá na nuca Aproveita o boné Se você passar por algum lugar que tenha gelo Consiga pegar Ou até uma água gelada Coloca dentro do boné Coloca na cabeça Você pode molhar a nuca Pode molhar os pulsos Que são os principais locais Aí pra ajudar a diminuir a temperatura corporal E filtro solar, galera É importantíssimo o uso de filtro solar Às vezes o filtro Então é o que mais cai no esquecimento Às vezes você já tá lá E fala Dá aquela preguiça Mas é importante Lembra que Hoje Muita gente sofre com problema de câncer De pele E muito devido ao sol E às altas temperaturas Então Fica atento Reforça o protetor Até porque se você faz uma corrida muito longa Ele vai Ele vai correr o risco de de repente sair Então tipo Vai fazer um treino mais longo Se quiser Leva o protetor lá Quando for parar pra se hidratar Reaplica ele Camisas Tecnológicas Pessoal Ajuda muito Uma camisa Que tem uma boa absorção Que tem uma boa troca de calor Também é importante Porque aí você dissipa mais fácil o calor E também Ela refresca um pouquinho E você não fica tão pesado Quando você vai correr Geralmente Esses uniformes hoje De alta tecnologia O suor Evapora muito fácil Então você pode terminar o treino Super suado Que quando dá 10, 15 minutos Sua camisa tá seca E isso ajuda também bastante Na hora dos treinos lá Pessoal Espero ter ajudado Quem curtiu Dá o joinha lá no programa quilometragem Siga Quilometragem nas redes sociais E segue a equipe Fox também Valeu pessoal Espero ter ajudado Um abraço Tchau